Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Tá lindo! Olá, esse é o nosso programa Espaço Feminino no Tema Família. Nós vamos conversar sobre um assunto muito, muito bom. Vamos falar sobre reconciliação. E vai ser muito interessante. Eu sou Márcia Costa, no programa de hoje, você pode fazer a sua pergunta, o seu comentário sobre o assunto reconciliação e participar com a gente nesse horário de 3h30, Hora de Brasília, ao vivo, às 6h da manhã, é a nossa reapresentação. E você pode estar acompanhando pelo nosso site, www.boasnovas.tv Tanto nesse horário ao vivo, quanto na reapresentação. Tá lá, clique ao vivo e acompanhe o Espaço Feminino e toda a programação da Boas Novas. No programa de hoje, a gente vai convidar você a que esteja ligando e participando, porque hoje está com a gente, Marcelo. Oi, que benção. Coisa boa ter você aqui de novo, hein? Estava com maior saudade de estar aqui. Pois é, mas valeu a pena esse período de descanso, né? Valeu, valeu. A gente precisa, né? Isso. Quem trabalha muito tem que descansar um pouquinho para recarregar as baterias, para viver a família um pouquinho, a filha vai crescendo, tem uma filhinha com 9 anos, a Júlia. E foi muito bom. Até para aprender um pouco mais com Deus também. Não é? Dá um tempo. É, acho que tem que ter aquela pausa e voltar com todo o gás. Isso. E, Marcelo, você trouxe presente para o pessoal de casa, né? Trouxe. Então, vamos sortear um CD que está aí no vídeo. Olha aí, ó. Marcelo Nascimento, ao vivo, Prosperarei. É o título do CD, não é isso? É o novo, novíssimo, pela Sony Music, né? Um CD ao vivo, comemorando 20 anos de Ministério de Carreira. E está muito legal esse CD e o pessoal vai gostar muito. Então, você que ligar agora, pode hoje concorrer aí a esse CD do Marcelo Nascimento, ao vivo, Prosperarei, 2112-6222. É o telefone para a sua ligação e para participar do sorteio. Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço. E com a gente hoje, só tem Marcelo, Marcelo, um monte de... Marcela Sandim, psicóloga querida, obrigada por estar aqui. Obrigada a você, Márcia, mais uma vez pelo convite. E eu vou passar, então, para a única que não é Mar... Marcela, tá vendo? Rosângela Mota. Eu tenho Maria, quase, Marcela. Ah, então pronto. Querida, obrigada por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Márcia. Sempre é muito bom estar nessa família aqui, no espaço feminino. Rosângela, estava dizendo, né? Legal a gente estar sentada aqui e estar em casa. Em casa, isso é muito bom. Não é? Com todo mundo tranquilo, sem ficar preocupado. Ai, como é que é? Não, e é bom a pessoa saber que o problema dela de casa é nosso. Isso. Não é verdade? A gente sente as mesmas coisas, a gente tem as mesmas dificuldades. Com certeza. A gente também precisa interagir para poder achar respostas para tanta coisa. E é isso que as pessoas falam em casa, que o espaço feminino, elas se sentem aqui dentro com a gente, a gente se sente na casa dela. Lá fora. É muito legal isso. É muito legal, assim, tem horas que eu vejo que as pessoas passam um retorno para mim e dizem assim, mas na hora que o fulano falou, era aquilo que eu queria, era aquilo que eu queria saber. É verdade. Muito legal. Isso é que responsabilidade, né? É. Você está falando com as pessoas. E quantas pessoas estão esperando esse momento para te ver, para ver as pessoas, para ouvir alguma coisa. Agora, gente, reconciliação, né? Eu acredito que essa pauta, ela é tão apropriada, ela é tão bem-vinda para essa hora, onde está tudo tão difícil, né? O momento está complicado, existem muitas questões sociais, econômicas, políticas, que estão, assim, num movimento de dificuldade, não é? E hoje, essa hora, falando de reconciliação para todo mundo, é maravilhoso. Eu acredito que é acolhedor, né, Rafa? E esperançoso também, né? Eu chego a brincar que a gente precisa se reconciliar consigo mesmo também, né? A gente vai se descartando, às vezes, deixando para lá muita coisa, não se resolvendo em muitas coisas. E aí, reconciliação. E falando em Marcelo? Outro Marcelo. E falando em Marcelo, tem outro Marcelo aqui, é o chefe Marcelo Fabrício, que está hoje com a gente no nosso espaço. E o chefe Marcelo vai fazer um escalope de mignon grelhado com flor de sal e rosti de legumes com queijo Minas Padrão. Ufa! É isso? Exatamente isso. Que bom estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Nesse grupo de Marcelos e Márcia e Marcelos e enfim. Então, na nossa mesa em plaza, nós temos aqui já preparadinho para você de casa o mignon, não é isso, chefe? Exatamente. Aqui já está cortado, porcionado, escalopinho de mignon. Temos aqui o queijo Minas Padrão. Aqui a abobrinha, juntamente com a cenoura já ralada. Que a gente tem também, que a gente vai usar na nossa receita. Aqui as ervas frescas, que são coentro, salsa, a manteiga e o queijo parmesão. E aqui a flor de sal. Tudo isso aqui no nosso espaço feminino, essa receita maravilhosa com o chefe Marcelo Fabrício. Já já a gente volta aqui com você. E, olha, hoje no nosso espaço, a gente continua aquela caminhada que iniciamos na segunda-feira, na nossa reflexão. Na reflexão da segunda-feira, no tema Crescendo em Fé, nós vimos, nós ouvimos, nós pensamos, refletimos na palavra. Em tempos difíceis, Deus tem planos para as nossas vidas. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom saber que nada pega Deus de surpresa. É! Nada pega o Senhor Jesus despreparado. A dificuldade que vem na sua vida pode pegar você de surpresa, pode pegar a mim de surpresa. Algo que é difícil, que aconteceu, pode ser realmente uma grande surpresa para algumas pessoas, mas Deus é Deus. E nada pega Deus despreparado, sem saber o que fazer. Em tempos difíceis, Ele sabe exatamente como te ajudar, como te respaldar, como te abençoar, como acolher você. Em tempos difíceis, confie que Deus, Ele sabe o que precisa ser feito. É por isso que quem está em Cristo, vive a dificuldade com grande diferença. Porque quem está em Cristo, entende porque entende que está no lugar certo da batalha. Porque crê que Deus é fiel, não fiel a mim, fiel a Ele próprio, a sua palavra, é a fidelidade dEle, passa por Ele e nos alcança. E mesmo que nós, diz a palavra, mesmo que a gente erre o alvo, mesmo que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. No momento da dificuldade, não pensa que Deus está ausente, não. Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco. No tempo da dificuldade, não pensa que Ele se ausentou porque você falhou, porque você foi infiel, não. É exatamente nessa hora que você mais precisa dEle. Porque é a hora em que você precisa retomar o alvo da sua vida, em que você precisa de Deus trazendo para você as ferramentas necessárias para que você se recupere. Então, saiba, Ele é Emmanuel, conta com Ele. Mas, Marcia, eu errei e eu errei, por isso eu estou vivendo essa dificuldade na minha vida. Mas, e você vai continuar essa caminhada como? Conta sempre que em tempos difíceis, Ele é fiel e o amor dEle te restaura, te reconcilia, te abençoa. Tudo por quê? Porque Ele nos ama e ponto final. Ah, então isso aí é uma palavra que realmente é uma palavra que vai endossar a minha, ou a irresponsabilidade do homem? Ah, essa palavra, então, é aquela palavra que eu faço o que eu quero e pronto. E aí, Deus fica lá respaldando a minha falta, a minha incompetência, a minha fragilidade, a minha debilidade. E aí, é um cheque em branco, como quem diz, que eu faço o que eu quero e pronto. Não. Deus, Ele trabalha da seguinte maneira. Ele trabalha sempre acreditando que você vale a pena. Por isso que Ele enviou o seu filho. Você não é um projeto descartado. Você é alguém que Ele pagou o preço com a própria vida dEle por você. Então, todo e qualquer investimento de amor de Deus na sua vida não é algo que endosse a nossa irresponsabilidade. Pelo contrário, todo e qualquer investimento de amor de Deus na sua vida, coisa que você e eu não merecemos, isso acontece porque Ele nos ama e porque Ele quer que você tenha o amor dEle para vencer todo e qualquer hábito destrutivo na sua vida. Toda e qualquer questão de dificuldade seja recuperada, seja curada, seja liberta na sua vida, porque Ele investe amor para isso na sua vida. Então, em tempos difíceis, Ele quer que você cresça, prospere. É por isso que o texto está aí no vídeo da nossa oração. Em tempos difíceis, nós sabemos que podemos contar que esse momento, essa hora, é uma hora em que nós não seremos reduzidas, não seremos massacradas, não seremos aniquiladas, mas é tempo de provisão, de prosperidade, que não é só a prosperidade do bolso, não, é a prosperidade do coração. Por isso que Ele, Jesus, sendo rico, se fez pobre, por amor de nós, para que por meio da sua pobreza, nós nos tornássemos ricos. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela Tua Palavra. Essa semana, nós temos acreditado que os dias difíceis, eles serão dias de experiência contigo. Nós temos acreditado e confiado em Ti, que esse momento de dificuldade é momentâneo, não é para sempre na nossa vida, e Ele vai passar. E esse momento nos tornará, Senhor, ricos, ricos em tudo aquilo que precisamos, ricos no Teu amor, no Teu perdão, ricos no entendimento, no esclarecimento. Senhor, nós, nesse período em que está complicado, está difícil, nós transbordaremos, Senhor, de conhecimento de Ti. Transbordaremos de fé. Será uma época e um momento de exercitarmos a nossa fé, entendendo que ela não é burra. Ela vê o problema, sabe que existe, mas também crê que Tu é muito maior do que o problema. Então, nós Te agradecemos, porque tudo que poderia surgir nessa hora difícil para acabar com a vida da gente, destruir a vida da gente, desunir a nossa família, não acontecerá dessa forma, porque Tu é aquele que nos abençoa e tem planos para essas horas na nossa vida. Então, esse momento difícil vai nos fortalecer, vai nos capacitar, será um momento de exercício de fé, será um momento em que poderemos provar e ver que Tu é muito bom e o Teu amor fiel dura para sempre. Nós Te agradecemos, Jesus, por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e vai continuar fazendo na nossa vida para frente. Graças Te damos, Senhor. Amém. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, mais boas novas, mais, mais, mais de Deus pra mim. Amém.